Pela direita pra pintar o cruzamento, é o Flamengo com perigo do primeiro grande lance pra dentro da área, partiu o cruzamento, passou forte demais. Aí o Rodinei, fez o corte, o passe é bom, ele passou, profundidade, linha de fundo no cruzamento por baixo, o primeiro desvio aconteceu, bola pra fora. Verton Ribeiro, prefere a saída curta por ali, agora sim o cruzamento, toque de cabeça pelo alto. Rodinei, faz a tabela, a chance pro cruzamento por baixo. Abertura pelo meio orelhando, vai sair o tiro dali, sobrou na área. Vélez, pera o Everton, Rodinei, passou, pé direito, cruzamento é bom, a finalização, bola ainda na área, tira dali mais uma. Tem encaixes no meio de campo do Flamengo, aí você vai obrigar Vidal, João Gomes e Everton Ribeiro a trabalhar muito, vambora. Aí a chegada do Vélez mais uma vez, Hanson pra área! Gol do Vélez Sarsfield! E o Lucas Prato, capitão do time. A passagem do João Gomes, tentou pra dentro da área, o corte saiu, sobrou pelo meio, a chance! Ali na área, a cobrança do escanteio, no toque de cabeça. Cáceres por ali, no levantamento, grande área, o toque saiu. Everton pro pé esquerdo, de novo, abertura, vai pintar, cruzamento na área, saiu do gol, Burian! Pra chance, inova o cruzamento agora, olha o tiro pro gol, espalma, Burian! Primeira final. Alejandro Molina, já a cobrança, Everton, pé esquerdo no levantamento, toque pra trás! Gol! Dele, Pedro! É do Flamengo! Solta o grito, nação! Pedro! Gomes, pelo meio, o tiro dali, Santos acompanhou a bola, foi pra fora. Praxe, final de primeiro tempo no Maracanã! Alex Zeng chegando com você no intervalo! Apito o árbitro! Rola a bola! Ropa o jogo! Dentro das suas limitações, muito melhor do que foi o Vélez lá na Argentina. Chega aí o time do Flamengo, cruzamento, a bola parte pra área, sai! Pra colocar na área, agora sim, novo cruzamento, e a bola vai pra fora! Atenção, fã do esporte! Promoção, um brinde a Comebol! A tentativa no passe, saiu a tabela, na velocidade, vai Gavião, pra dentro da área, pintou no cruzamento, vai fazer! Saiu o Burian, no toque! Ele faz a defesa! Sobrou na linha da pequena área! Com toda a frieza ali... É, a Roberta tá atenta ali, a Roberta já trazendo informação pra gente, pintou o motivo do Flamengo mais uma vez, a chance pra finalização, pro gol! Pegou o Burian! Tá aí o Pedro! Tocou ali do Felipe Luiz, Everton Ribeiro, escapou, saiu na frente... Olha o Orejano, livre pelo meio, tira o pro gol, passa! Perigosa, essa bola na finalização ali do Florentino... Prefere o passe pelo meio, arrasca a Eta, caprichou na rede do lado de fora! A Roberta falou agora há pouco de mexida na... O corte aconteceu, voltou no Rodinei, dominou, girou, Rodinei, torcedor gostou, Passou no meio de dois, é falta nele! Se pelo meio, o Pedro passou por ali, disparou por um... Dezoito anos, já tinha entrado o Fernandes, também tem dezoito anos, é revelação aí do Velhos, é uma garotada, é uma molecada pra tentar botar uma correria, olha o Pedro, né? Olha o Pedro, olha o Pedro, na área, passou, disparou! Gol! Lobrigoso! Gol, laço, gol, laço, gol, laço! Marinho! Um golaço aqui do Maracanã! Vai pra cima Mengão! Bota na frente, o Flamengo no placar. Olha o Flamengo no ataque mais uma vez, o lançamento da bicicleta. Pintar o cruzamento, Pedro na área. Direita, a bola vai na direção da área. Rodinei com o Ortega, dominou, driblou, passou, ganhou na área. O Rodinei joga melhor do que o Rafinha e foi ridicularizado. Desculpa, desculpa.